A terceira edição da Corrida do Trabalhador no município de Rolim de Moura está chegando e este ano a competição traz uma novidade. A prova será realizada na pista de atletismo do estádio Ângelo Cassol, conhecido como Cassolão, e fará parte das atrações da final do Campeonato Ruralzão. De 4 a 5 mil pessoas nessa grande final e nós demos uma ênfase melhor aí nessa corrida, como é uma corrida tradicional já do município, nós resolvemos fazê-la no intervalo de um jogo da final do Campeonato Rural. Então foi dividido por categorias, uma corrida municipal, nós temos aí a Elite Municipal Masculino e Feminino, nós temos o Master Municipal Masculino e Feminino também, e a novidade que é o Infanto Juvenil de 8 a 12 anos também masculino e feminino. Então quem quiser participar, as inscrições estão abertas aqui na Autark Sports até na próxima sexta-feira. A competição, que acontecerá no dia 30 de abril, conta com premiações em dinheiro para todas as categorias, inclusive para a infantil. Na Elite e no Master nós temos R$ 500,00 para o primeiro lugar, R$ 300,00 para o segundo e R$ 200,00 para o terceiro. E já no Infanto Juvenil, R$ 250,00 para o primeiro lugar, masculino e feminino, R$ 150,00 para o segundo e R$ 100,00 para o terceiro colocado. A corrida do trabalhador é uma oportunidade para os atletas de Rolim de Moura mostrarem suas habilidades e competirem em um ambiente saudável e de muita energia.